Boa tarde, pessoal. Eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. Gente, a Julinha está meio chorona. Não sei o que eu tô tendo. Não sei se a alimentação a gente tá mudando, que ela tá comendo a nossa comida, mas eu vi que a babá fez hoje a comida normal. Mas tudo bem, vamos lá. O que eu ia falar pra vocês hoje? Primeiro que tá meio chuvoso aqui na minha cidade, com essa pava. Segundo, sobre o carro. Gente, vocês sabem que eu tô com um gol. 2001, não pague PVA. É super econômico. Nós fomos pra Caraguá ontem, não gastamos quase nada de gasolina. Falei, nossa, vamos viajar mais vezes. Só que a gente também tá querendo trocar um carro. Agora, a gente tá procurando já. Se alguém tiver alguma indicação, comenta aqui com a gente nos comentários, sabe? Eu tava vendo um vídeo da Jenny. Jenny, o quê? Eu acho. Ela é brasileira e mora lá no Canadá. E ela fez um vídeo dela, com a família dela, indo nas concessionárias lá no Canadá. E olhando os carros. E ela falou que eu acho que ela mais gostou foi um, mas era muito caro. Mas o que eu acho que ela comprou foi o Outlander. Acho que é da Mitsubishi. Sete lugares. Eu achei o máximo. Na verdade, vocês sabem que eu tô criando uma Jaguar. Só que eu não sei quantos vídeos que a Jaguar é muito cara e outra. Então eu tô pensando em mudar, porque eu tô criando uma SUV, sabe? Daqui uns dois meses, provavelmente. Se Deus quiser, vamos conseguir comprar. Nem que seja parcelado, porque a vista não vai ter. Mas é isso, gente. Então, se alguém tiver alguma ideia de carro, o Miguel tá na minha sogra. Ele queria sair. Meu marido falou assim, a gente vai sair com o papai. Quer sair com o papai? Mas era noite. Ele achou que era na mesma hora que meu marido tava indo trabalhar. E aí meu marido, eu falei, ah, leva ele na sua mãe, né? Daí ele levou. Que faz tempo que ele não fica na canção. Gente, tô meio irritada. Meio pra baixo. Mas resolvi gravar esse vídeo falando sobre o carro. Que eu não sei qual que a gente vai comprar. Mas eu achei interessante pra vocês tentar dar uma dica aqui. Às vezes vocês têm um carrão aí. Fala qual que é bom, qual que não é. Tipo assim, tipo um carro de sete lugares. Que tenha tecnologia boa, seguro, né? Lógico. E que não seja tão caro. Tá certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. E tchau. Manda beijo. Ai, que linda. Tchau. Gente, só pra variar que eu sempre volto. Vocês sabem disso. Eu tava vendo um vídeo da Flávia Kalina. Eu não assisti tudo. Mas eu achei muito interessante o começo do vídeo. Ela fala que ela tava fazendo reação dos vídeos dela. Quando o filho dela era menorzinho. E ela ensina a colocar jaqueta. Fechar zíper. Colocar pênis. E aí ela fala pra fazer isso. Quando a gente tiver calma. Não na hora que vai fazer de fato, sabe? Ela colocou uma jaqueta na mesa. E faz as crianças. Vamos fechar a jaqueta. Vamos colocar botãozinho, sabe? Então é interessante a gente fazer isso também. Né, filha? A mamãe vai fazer com o irmão. Depois com você. Tá certo? Eu não assisti o vídeo inteiro. Mas eu achei muito interessante. Mandando beijo. É isso. Tá bom, gente? Agora acho que realmente eu vou. E tchau. Obrigada. Tchau. Se inscreve no canal, gente. Tem muita gente assistindo que não é inscrito. Vamos. Vamos. Vamos ver o vídeo. 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 Vamos ver o vídeo.